É o seguinte, os profissionais do futebol, eles nos pedem que a gente entenda, tenha paciência, e eu concordo plenamente, estou tendo paciência com o Alvaí, não gostei do jogo hoje, mas estou entendendo que é um processo, que vai melhorar, que pode vir outras peças, que o treinador pode arrumar soluções, beleza. Eu só peço também que os profissionais do futebol entendam o torcedor também, entendam onde estão metidos, em que lugar que eles estão. A partir do momento que o Alvaí vai jogar um clássico, na ressacada, valendo taça, não importa se é a Recopa, o clássico para nós, quando é o time principal do Alvaí, a não ser aquele jogo do time B da Copa Santa Catarina, mas quando é o time principal, o clássico em si já vale um título para nós, porque no mínimo é um pontinho lá no histórico, na eterna briga, que quem tem mais vitórias, no mínimo é isso, mas ainda na ressacada, valendo taça, eu acho que faltou mais cuidado com esse jogo, eu acho que algumas desculpas não cabem, o Figueirense teve mais tempo de treinamento? Teve, mas não foi também assim a montoeira, o Figueirense apresentou em 13 de dezembro com parte do elenco só, no dia tinha 13 jogadores, depois chegou mais 4, um deles saiu, que foi o Bruno Paraíba depois, o Figueirense foi trazendo jogadores ao longo de dezembro, os caras chegaram em janeiro, o Figueirense teve férias de 22 de dezembro até 2 de janeiro, ficou fazendo trabalho online com o preparador físico, fazendo um home office nesse período, então assim, tudo bem, o Figueirense teve mais tempo de treinamento, mas também assim, não era uma grama extremamente verde do nosso vizinho, porque eles tinham 8 jogadores que estrearam nesse jogo, nesse clássico, um treinador novo que está implantando agora o seu trabalho, um time, que eu posso dizer, inexperiente para esse tipo de jogo, um clássico, valentaço, o nosso time é muito mais experiente, e um time de menor qualidade, acho que foi um time que se apresentou bem, bem assim, bem montadinho ali, mas um time de série C com 8 milhões de orçamentos, que é o planejamento do Figueirense para esse ano é 8 milhões de orçamentos, o nosso está em 70 e tantos, ainda não é o time da série A, o nosso, beleza, mas é um time de mais qualidade, um time mais entrosado, é o mesmo treinador do ano passado, desde 2020, o mesmo treinador, tem jogador que conhece ele há 5 anos, o Betão, conhece ele há 5 anos, o Alemão, o Renato, então assim, não tinha muita novidade no Havaí, a não ser, claro, eu entendo, teve menos tempo de treinamento, mas acho que faltou assim, então essas desculpas, por exemplo, ah, parte física, beleza, o Havaí tomou gol em 9 minutos, 2 gols em 9 minutos na volta do intervalo, o que ficaram fazendo no intervalo, crossfit, estava cansado? Não, né, ficaram descansando no intervalo, aí com 9 minutos, tu toma 2 gols e a culpa é do preparo físico? Não, então vamos com calma, eu vou mandar essas desculpas, eu acho que faltou levar a sério a história do goleiro, por isso que eu digo, o clássico é importante para nós, não é hora de fazer homenagem para o Gladysson, é hora de botar o melhor goleiro disponível, porque a gente quer ganhar o clássico, a gente não quer perder o clássico, então esse foi um, e a atuação do Gladysson no clássico foi decisiva para o placar do jogo, mas foi um 3x1 em casa do time de Série C, que é o nosso rival, histórico, beleza, não está respeitando toda a história do Figueirense, mas hoje é um time de Série C, e outra coisa que eu ouvi também, o Havaí não treinou porque o gramado estava sendo trocado, não é ressacado, não sei, tem, pô, peraí, daí tem que chamar, esse jogo está marcado há um mês, não sabiam que ia ter o jogo, aí sim, mesmo assim não ia dar tempo de trocar, tem que ter um tempo, eu sou leigo, não sei dizer, cara, tem que ter uma solução, tem outros estádios aqui que a gente possa jogar aqui perto, dá para fazer um jogo treino fora, com Cambuiu, com Brusque, com Marcílio, com o Ercílio Luiz, são os clubes de bola, não é possível, então assim, faltou levar a sério esse jogo, em alguns pontos, acho que em outros pontos, fora de campo, em alguns pontos, a gente só levou a sério, acho que fez uma promoção legal de ingressos, promoveu o espetáculo, sim, mas faltou cuidado com esse jogo, e o resultado, a gente vinha, um vareio, o Figueirense em casa, 3x1, eu fui dormir puto, muita gente foi, embora na rede social, ah, nossa, é Recopa, tal, eu fiquei até quase 4 da manhã acordado no WhatsApp, falando com um monte de gente, a Havaiana estava puto também, porque é isso, o clássico para nós importa, então, os profissionais têm que entender o que é importante para a gente que é torcedor, porque o futebol, o Havaí, não existe para agradar o Gledson, a gente que é torcedor, então, não vamos tomar todas as decisões que a gente quer, obviamente, mas tem coisa que não dá para fazer, então, assim, eu espero que nos dias seguintes tenha havido cobrança, eu não quero tocar fogo em tudo, eu não quero derrubar o Codinei, eu já defendi aqui que a manutenção dele foi um acerto, eu acho que ele tem capacidade de melhorar esse time aí, pelo que ele fez no passado, só que a história do campo não é culpa dele, é culpa de alguém que falhou nessa história do gramado aí, aí tem que chamar essas pessoas e dizer, cara, era um clássico, agora está na história que o Figueirense tem um título ressacado, não importa se é recorte, para o torcedor do Havaí machuca, né, tinha 11 mil pessoas no estádio, então, quantos jogos do Havaí dá 11 mil pessoas? Pouquíssimos, então, a torcida levou a sério esse jogo, então, esse é o recado que eu deixo, assim, tem que, não dá para passar em branco, assim, ah, não, mas era o primeiro jogo, não, não, tem que ter um pouquinho de sangue na veia, assim, tem que ser profissional, mas com sangue na veia, nós vamos 3x1 em casa, em rede nacional, em time de série C, então, tem coisa que não dá para passar em branco, então, tem que cobrar aí para não se repetir, é só isso. Silva, tudo bem, agora eu desabafei, estou um pouco mais tranquilo, pode ver. O desabafo muito pertinente, inclusive, tu tocou no, fiquei, estou até chateado contigo, que tocasse de alguns pontos aí, que tu roubasse os pontos que eu tocaria, mas a gente não troca, a gente não fala antes do programa, sim, a gente vai, a gente faz o programa, então, tu devolveu a, eu fiz a pergunta para o Galdinei antes de ti, eu não sabia o que tu irias fazer, agora tu devolveu roubando alguns pontos aqui, que eu iria comentar, mas assim, foi um desastre o que aconteceu, não tem outra palavra, foi um desastre o que aconteceu, pela primeira vez, o Figueirense deu a volta olímpica no estádio do Havaí, então, assim, isso não poderia ter acontecido, e eu concordo integralmente com o Silva, que faltou o Alvaí levar a sério esse jogo, o jogo está marcado, como o Silva falou, nas eleições, já se sabia que o jogo estava marcado, está marcado desde o ano passado, era até dia 19, e ainda o jogo foi transferido para o dia 20, Então, eu faço uma analogia desse jogo, assim, um paralelo com o desastre de avião, quando o avião cai, os especialistas falam, não é só por um motivo que o avião cai, e eu acho que esse jogo do Havaí, essa recopa catarinense, foi uma série de problemas, que ocasionaram nesse título do Figueirense, e eu concordo com o que o Silva colocou, então eu vou elencar alguns aqui, que na minha visão foram problemas sérios, vou começar falando por dentro de campo, a escolha do Gledson, até no programa com o Claudinei, eu fiz essa pergunta para ele, quando o Gledson deu aquela brecha ali, da falha contra confiança, e o Vladimir já tinha chegado, se ele não pensou já em trocar o goleiro, para que ele, para que um goleiro de mais qualidade mesmo, e tirar essa pressão dele, eu achei que o Claudinei, não deveria ter sido feito uma homenagem para o Gledson, eu acho que ele teria e tem todos os argumentos do mundo, para chamar o Gledson e bater um papo com ele, explicar a situação, ó Gledson, comprei o teu barulho ano passado, deu muito certo, obrigado por 2021, mas agora cara, virou o ano, tu sabe que tem uma pressão grande, qualquer derrota e qualquer falha tua, ou até sem falha do Gledson, mas se tivesse uma derrota para o Figueirense, e a torcida ia pegar no pé, que já não simpatiza muito com ele, eu achei que o Claudinei se arriscou, em colocar o Gledson para jogar, eu acho que foi um erro dele, e eu acho que isso é até uma unanimidade, que deveria jogar o Douglas, mas assim, o que me assustou nesse jogo, foi que para mim, a derrota não se passou só pela falha do Gledson, é isso que me assustou mais no jogo, porque se olhar o jogo, esquece o resultado, falar só de bola, o Figueirense foi melhor, então se tivesse que alguém, se alguém merecesse ganhar aquele jogo, era de fato o Figueirense, não foi aquele jogo que o Alvaí jogou muito bem, e perdeu porque o goleiro falhou, não foi isso que aconteceu, o Figueirense mereceu ganhar o jogo do Havaí, então eu acho que a derrota não passa, só pela falha do Gledson, e isso aí, é o que eu vou trazer outros problemas, que eu acho nesse desastre que aconteceu, primeiro o planejamento, o planejamento do Havaí, o William Thomas foi anunciado, eu fui até buscar no Twitter, dia 18 de dezembro, o Claudinei, pelo que o Claudinei falou na coletiva, foi no dia 28 ou 29, não sei bem aqui, o dia que renovaram com o Claudinei, e nesse meio tempo foi se mexendo no elenco, quem que mexeu no elenco? Qual que era o profissional gabaritado para o futebol, que estava manejando essas saídas de jogadores do Havaí? O discurso na eleição e após a eleição é que seria esperado o diretor de futebol para começar a mexer no elenco e treinador, me pareceu que isso serviu apenas para o treinador, o Betão deu declaração no Isto é Havaí, que passou dezembro já conversando com o clube, jogadores foram saindo, então assim, quem que estava responsável pelo futebol do Havaí? Então, será que essa pessoa tinha o entendimento técnico e tático do jogo, sabendo da mudança de característica de lateral, por exemplo, que isso alteraria na formação de jogo da equipe? Tinha jogo dia 19, depois dia 20 para jogar. Quem que mexeu no elenco do Havaí se não tinha um profissional gabaritado para a função? Então, assim, o Claudinei deu entrevistas, eu acho que a renovação dele demorou muito, principalmente porque o William Thomas também demorou muito a fechar, então tinha que ter alguém ali já para começar a mexer no elenco, liberar jogadores ou trazer novos jogadores, eu achei que isso demorou muito, o Havaí ficou muito tempo parado. Segundo a coluna do Rodrigo Faraco, 15 dias depois da eleição, não tinham nem telefonado para o técnico para se apresentar e tudo, então acho que o Havaí ficou muito tempo parado, concordo com o Silva, isso é não levar tão a sério esse jogo que a gente não poderia perder. Segundo ponto, esse que o Silva tocou, beleza, o gramado está passando por reforma, o Havaí não pôde treinar, beleza, então assim, é isso que eu falo do, quem era o profissional que estava manejando o elenco, mudaram a forma de criação de jogo, trocaram laterais construtores por laterais agudos, mudou a forma de jogo do Havaí, então tá, vamos trabalhar, aí não tem campo para treinar. Então, se não tem campo para treinar, qual foi o ser humano no Havaí que decidiu fazer a pré-temporada em Florianópolis se não tem campo? Pô, se não tem campo para treinar, o Havaí, se não me engano, ficou no hotel uma semana para alimentação, os jogadores dormirem bem e tal, já gastaram com o hotel. Sei lá, o Criciúma não está jogando, vai lá no CT do Criciúma, faz a temporada lá, pagou um hotel aqui, paga o hotel em Criciúma, acho que não mudaria tanto os custos do Havaí. Então, quem que aprovou uma pré-temporada em Florianópolis não tem campo? São coisas que depois estouram, isso que eu estou falando do jogo que me assusta, porque aí a gente vai para o jogo, não tem treino, não tem construção de jogo, Figueirense foi superior nos 90 minutos, então eu acho que, além do erro do Gledson, é mais que isso, a gente não perdeu pela falha do Gledson, a gente perdeu porque jogou pior que os caras, a chance que a gente criou foi a cabeçada do Quirino no escanteio, o gol, a bola saiu de um escanteio, bola parada, o segundo tempo teve a cabeçada do Renato, bola parada também, então não teve nada de construção de jogo, o Havaí só chegou na bola parada, então tivemos erros administrativos do Havaí, uma demora muito grande para começar a temporada, uma demora muito grande para renovar com o técnico, não tinha profissional qualificado lá dentro para se renovar o elenco, liberar alguns jogadores que estavam encerrando o contrato, quem que fez isso, e a pré-temporada eu acho que liberou o absurdo, não tem campo para treinar, faz a pré-temporada fora, quem que decidiu fazer a pré-temporada em casa? Então eu acho que são questões que precisam ser respondidas, não vi coletivo ainda do presidente do Havaí, não teve coletivo ainda do William Thomas, a gente não sabe o que o Havaí pensa para a temporada, de planejamento, de formação, de elenco, olha o banco do Havaí no clássico, tirando os goleiros que eram conhecidos, o Havaí tinha Arthur Chaves, Modesto, Léo Kovic, Lipe, Cazu, Eduardo, que veio do Criciúma, Pofo, Matheus Lucas, Jaú e Vinícius Leite, tirando os goleiros, tirando os dois goleiros, Vinícius Leite, se soltar, talvez o Jaú, se soltar esses caras no shopping Beira Mar, ninguém conhece, ninguém sabe quem são, então assim, é um elenco que demorou muito ser formado, o Havaí ficou muito tempo parado, e estourou na primeira, no primeiro título do Figueirense no estado do Havaí, então eu acho que o William Thomas tem que vir falar assim, o presidente tem que vir falar assim, falar sobre planejamento, o que o Havaí está pensando da temporada, porque o que a gente está vendo é só o técnico falar, e muito da torcida também já está culpando o técnico, e ele teve culpa na escalação do Gledson, sem dúvida, mas é um conjunto de fatores que o Havaí não levou a sério nessa final da Recopa, então eu acho que o pessoal deve explicações sim, tem que vir conversar, tem que falar o que está acontecendo, qual que é o planejamento, e o porquê dessa formação de elenco até o momento do Havaí, o Havaí ainda está com um time muito aquém, é mais fraco que o time de 2021 que estava na Série B, então a gente precisa ouvir o clube, eu acho que o clube tem que se pronunciar nesse momento. Eu só, antes da Fernanda ou Fabrício quiserem falar alguma coisa da Recopa, eu só queria dizer o seguinte, eu entendo que o futebol, ninguém ganha de véspera, e pode acontecer, o Havaí vai jogar contra o Figueirense, que está na Série C e perdeu o jogo, a gente só não pode facilitar para eles as coisas, se o Figueirense quer ganhar da gente, tem que comer grama, tem que suar sangue, tem que ralar para ganhar da gente, tem que ser assim, esse é o espírito da coisa, não pode facilitar, vamos de qualquer jeito, vamos se entrenar, vamos com um goleiro para se homenagear, não pode, esse tipo de coisa que eu falo assim, quando o profissional de futebol nos pede que a gente entenda, mas entenda a gente também, o nosso sentimento de torcedor, o clássico a gente não quer perder de jeito nenhum, a gente vai perder, vai, perdemos 151 clássicos, acho que é isso, mas a gente quer que se eles ganharem da gente, que seja simples, sofrido, que eles suem sangue para ganhar da gente, é isso, não sei se a Fernanda e o Fabrício querem falar, e não o 3x1, porque foi assim, pô, desculpa, ficou até meio fácil para eles, Fernanda e o Fabrício, se vocês querem comentar, meu estado de nervo já passou, eu estou mais tranquilo. Mas posso, a Fernanda pode ir primeiro? Eu assino embaixo com o que vocês falaram, é de ficar indignado mesmo, eu fiquei muito puta, eu estava muito puta, eu fiquei super quieta depois do jogo, fui dormir também, duas, três da manhã, no dia trabalhar, é clássico, amigo, é clássico, é festa na ressacada, é gozação, não é um jogo qualquer, então, por todos os pontos que vocês falaram, é preciso alguém bater na mesa lá na ressacada, por quê? Porque quando eles estavam lá, na Série A, sete anos seguidos, eles metiam o pau em nós, eles não tinham pena não, e o Havaí parece que fica sempre com pena, e cada vez que a gente ganha, é um azarinho, cara, a diferença técnica é muito grande, o Borges se tolhe, ah, o Banco do Havaí, tirando dois, joga no Shopping Beira Mar, ninguém conhece, joga o time inteiro do Figueirense, no Shopping Beira Mar, ninguém conhece, pode fazer excursão lá dentro, cinema, mas ninguém, nada, eles não vão tirar uma foto lá dentro, nem o cara que fez o gol, se andar por aí no centro, ninguém vai nem dar bola, não vai saber, então assim, também não é desculpa, sabe, a gente tinha que ser melhor tecnicamente, aí, ah, aí tem todas essas desculpas que a gente pode dar e absorver, mas eu não acho, eu sou igual o Felipe Silva, eu acho que tinha que ter a falha do Gladson, para mim, foi realmente fundamental, acho que foi o que ocasionou a derrota, assim, primeiro tempo, primeiro tempo eles empataram, para mim, falha do Gladson, tá, o time vai por intervalo, beleza, vamos lá, vamos descansar, vamos para cima, vamos, não importa, falhou aí Gladson, bora, vamos, né, vamos conquistar aí a vitória, beleza, tu entra, e aí acontece aquilo do cara, do cara fazer, aquela libera o amador, né, se na minha pelada de terça, o cara pega a mão assim, com a bola, a gente já dá um xingão no cara, e aí, e ele tinha na lateral para passar, a opção de passe, e ele também tinha a opção, o que? Vagão, então não foi assim, que ele pegou a bola com a mão, porque senão, de qualquer jeito, sairia o gol do Figueirense, então, eu não tenho o que fazer, eu vou dar uma de louco aqui, tentar enganar o juiz, e beleza, não, aí, 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 sinceramente, eu não sei vocês, mas acho que aqui, todo mundo joga uma pelada, assim, aí tu desanima, aí o jogador desanima, tanto que o segundo gol ali, foi, foi, assim, ó, o Figueirense fez o que quis, ainda, o Havaí ficou só olhando, a bola, e no, no segundo gol, não, desculpa, no terceiro gol, depois do, do gol da falta, então, assim, não dá pra acontecer isso, em clássico não, amigo, em clássico, dentro da nossa casa, que a gente falava tanto em 2012, não dá, não dá, não dá, e não, não ter CT, não ter, não, ah, não ter tempo pra treinar, ah, a gente não conseguiu time contra, pô, como que não conseguiu? Aqui, o que mais tem é time pra jogar contra, pô, falta planejamento, e realmente, Jorge, falta alguém ser cobrado lá dentro, e responder essas perguntas, e dizer o que que aconteceu, por que que não teve, toda, toda essa preparação. É, e assim, até antes de passar pro Fabrício, só que eu esqueci uma coisa de complementar, Fabrício, tu me desculpa, é assim, tanto não foi levada a sério administrativamente, a Recopa, porque o pessoal que assumiu o Havaí, eu imagino que sabiam disso, né, a Recopa foi disputada nos últimos quatro anos, 19, 20, 21 e 22. Em 20, 21 e 22, o time de série inferior sempre foi campeão, então a gente sabe que, eu esperava, eu botei no Twitter, a gente sabia que seria difícil, o futebol hoje, ele é muito a parte física, e a parte física, até que o Silva comentou ali, não é só de cansar ou não, né, a perna tá mais pesada, a perna tá mais dura, de início de temporada, os movimentos são mais lentos, então a parte física também, é a parte do jogador mesmo, não necessariamente ele tá com o pulmão cansado, né, então assim, 20, 21 e 22, em 20 foi Havaí e Brusque, o Brusque vindo da série D, tava indo pra C, ganhou do Havaí aqui de série B, em 21, a Chapecoense na série A, pegou o Joinville na série D, o Joinville que não conseguiu vaga pra D no estadual, Joinville campeão, em 22, o Havaí na A, pegou o Figueirense na C, Figueirense campeão, o único ano que o time de série superior ganhou, foi o Figueirense em 2019, e a Recopa naquele ano não foi disputada no início do ano, foi disputada no meio do ano, então fisicamente o Figueirense tava igual e ganhou, então assim, quem tem uma visão um pouquinho mais atenta, sabe que a Recopa é uma roubada, é uma roubada, quando tu pega um time que fisicamente tá muito acima do teu, primeiro jogo da temporada, então acho que isso também, tinha que ser levado em conta, e teria que ser levado mais a sério, eu acho assim, se não fosse o Figueirense, botava o Sub-20 pra jogar, sem problema nenhum, como era o clássico, eu tô extremamente de acordo com o Silva, tinha que entrar e tinha que ganhar, interrompe a pré-temporada, bota o que tem de melhor no clássico, e volta pra pré-temporada, não deveria nem mandar o time titular pra Itajaí hoje, a minha visão de planejamento teria que ser essa, e aguentar o planejamento, ah, perdeu pro Figueirense, não, mas o planejamento vai ser seguido, a gente vai com reserva pra Itajaí, se perder lá, tudo bem, não vai acontecer nada, o nosso foco é Série A, então eu acho que tá faltando planejamento, e eu repito aqui, eles têm que vir falar, a gente sempre criticava o Batistotti aqui, de só falava na boa, a gente espera que, a gente votou nessa diretoria, acho que todo mundo aqui votou neles, então a gente espera que com eles seja diferente, a gente espera que não venham falar na boa, eles têm que se posicionar agora, a gente quer ouvir o presidente agora, a gente quer ouvir o William Thomas agora, eles têm que dar uma coletiva, e explicar esse planejamento, o porquê da pré-temporada em Florianópolis, se não tinha campo pra treinar, o porquê da demora, da renovação do técnico, quem mexeu no elenco, sem ter um profissional gabaritado com futebol, quem que fez isso na pré-temporada, que culminou nesse desastre, que foi o título do Figueirense, precisa vir a público, precisa falar. O Brice quer ajudar um pitaco também, ou passamos a régua na recopa? Não, rapidinho, só bem rapidinho, acho que concordo nesses aspectos todos administrativos, vocês passaram pelos pontos todos, eu quero também abordar o motivo da derrota dentro de campo, bem rapidamente, acho que a parte física é importante, ela pesa sim, concordo com o Borges, ela pesa, é bem importante, acho que embora seja 10 dias de diferença no líquido, vamos dizer, mas eu acho que acaba pesando sim, só que eu acho que o Havaí perdeu, principalmente por conta de alguns detalhes, principalmente a má partida que fez, e a má partida que fez, ele repetiu hoje, então me deixou preocupado, então ele fez uma má partida contra o Figueirense, e fez uma má partida contra o Marcílio, então os defeitos que a gente viu hoje, que parece que ficou bem claro, escancarado, a gente já passou por todos aqui, foram os defeitos também do jogo da Recopa, então passa por aí a derrota, pela má partida que o Havaí fez, e por algumas outras questões, que houve ali um momento de desconcentração, houve ali no começo do segundo tempo, um momento de desconcentração, no segundo e no terceiro gol, e a questão do goleiro, a explicação do Claudinei, acho que não cabe mais nos dias de hoje, uma homenagem ao Gladysson, não cabe, ele não tem o direito de fazer isso, ele tem o dever de escalar os melhores, então se ele tem três goleiros, e ele já entendeu de cara, que o goleiro titular dele será o Douglas, então o Douglas deveria ter atuado, o Gladysson fez um lance de goleiro, de fraldinha, de futsal, aí não dá, não pode, não pode isso, então, e assim, só para ressaltar, o Claudinei, e o ponto que o Felipe tocou é importante, quem fez as contratações antes da chegada do Claudinei, então a gente está vendo que são jogadores com características completamente diferentes do que tinham, então o Claudinei não tem mais como voltar atrás nisso, o que ele não pode é, percebeu que esse modelo, o 4-1, 4-1, esse modelo não vai ser mais possível com os jogadores que ele tem, ele tem a obrigação de rapidamente modificar isso também, então ele com mais dois, três jogos, se ele verificar que não houve evolução, ele tem que mudar a rota, ele tem que mudar o modelo para que esses jogadores consigam se adaptar melhor, e um exemplo muito claro, que eu tenho certeza, o Claudinei não participou dessa contratação, foi do Muriqui, o Muriqui é um jogador que jogou muita bola no Havaí, só que é um jogador de 35, 36 anos, e acho que nem o Sassá, e nem a dispensa do Getúlio, e nem da não renovação do Diego Renan, são caras que a gente via que eram de confiança dele. Eu acho que o Getúlio deve ter uma questão financeira também, deve ter pedido alguma coisa que o Havaí não podia pagar, ou não se interessou para pagar, mas assim, a contratação do Muriqui, o Muriqui hoje, ele pode jogar em duas posições, pelo que eu percebi da entrevista dele, é um meia central do 4-2-3-1, e um centroavante. O Claudinei, ele entende, no modelo dele, que o centroavante tem que ser agressivo na marcação, o Muriqui não vai fazer isso, e o sistema prioritário dele, não é o 4-2-3-1, então, realmente, esse processo entre a renovação do Claudinei, dessas primeiras contratações, me pareceu truncado, mas agora não tem mais como voltar atrás, o Claudinei tem que resolver isso. E só um detalhe, isso que vocês estão falando, da diretoria se pronunciar, é importante, é precisar deixar claro, gente, nós estamos fazendo contratações, agora, até determinado limite, porque a gente precisa dar um fôlego no caixa para fazer contratações maiores e melhores na Série A, e eu acho que isso precisa ficar claro para todo mundo.